O Tempo Registra o sorriso de todos Quando alguém nasceu Assim como o dia da dor Quando alguém morreu Fiel em momento de glória Em momento de dor Ninguém para o tempo Ele me parou Por isso pra quem hoje é pai Já foi filho também E quem não gerou Eu tenho a graça de adotar alguém O que faz a vida ser eterna Não é o que se tem Não é o que se leva É o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo Guardado aqui Pra quem quer chorar E pra aqueles que querem sorrir Eu vou investir o meu tempo No seu coração Vou orar por você Aqui neste refrão Pai, cuida Pai, guarda Pai, a cada filho Traga a paz Neste tempo Onde o amor se expiou Pai, cuida Pai, guarda Pai, guarda Pai, guarda Pai, guarda filho Em seu amor Infinito Isso o tempo Não levou O tempo não é uma janela Pra alguém só olhar Nem quatro espaços coloridas pra se adivinar Se eu fico parado esperando ele passar Não vivo os frutos que ele gerar É um longo caminho de flores e espinhos também É feito de pedras que viram degraus para alguém É um sol que não vejo, mas sei que está sempre ali Mesmo em dias nublados iremos sorrir Por isso quem hoje é pai já foi filho também E quem não gerou tem a graça de adotar alguém O que faz a vida ser eterna não é o que se tem Não é o que se leva, é o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir Eu vou investir o meu tempo no seu coração Vou orar por você aqui neste refrão Pai, cuida pai, guarda pai A cada filho e cada paz Neste tempo onde o amor se esfriou Pai, cuida pai, guarda pai Pai, cuida pai, guarda pai Guarda pai, guarda filho em seu amor Infinito isso o tempo não levou Então, eu vou me foEU Era na tua parte O que eu fiz a verdade Eu vou me aboação E eu vou te dar Pai, cuida pai Eu vou te dar Você eu vou te dar